e não entraram na justiça. Dou uma parte a vossa excelência. Deputados Alceia, aproveitar para parabenizar a vossa excelência. Num dia de... como dia de hoje, vossa excelência trazendo um assunto desse importante aqui. Os nossos queridos militares merecem todo o respeito às forças armadas que têm prestado um relevante serviço à sociedade. Só temos a parabenizar vossa excelência e dizer que esta deve ser uma luta que deveremos encampar juntos em prol desses também heróis da defesa nacional. Parabéns a vossa excelência pelo relevante discurso. Acredito que todos nós que pensamos no bem desse país não vamos pensar diferente.